O policial foi morto por galo enquanto tentava acabar com rinha ilegal nas Filipinas. Isso são as notícias da semana com o jornalista comedor de casada. É isso. Não, tu ainda comi uma, né? Tu atua. Ela não é casada? Ah, bom. O tenente Christian foi atingido por uma lâmina de metal presa ao pássaro pra uma briga. O arpão atingiu... Que coisa bonita essa frase. O arpão atingiu a artéria femoral de Christian enquanto ele confiscava a ave. Claro, deu o belisco na briga. Sim, porque quando o cara vai pegar a galinha, ela já fica aqui e esperneia. E se tu cola muito aqui, ela já corta a farda e já leva embora. E ele tava com a gilete no garrão, né? Tava, que é isso aí. A espora, né? Que é a espora, o esporão, que é uma navalha daquelas de revistaria. Que vai no chapeuzinho do Big Blinders. Que vende na loja da mãe do Cosma. Lá na loja de revista vende isso aí. Que loucura, que loucura. E a outra notícia... Que morte fodida, né? A outra notícia é... Aliás, o ser humano às vezes não dá muita bola pros animais. O quão perigoso pode ser o animal. Todos os animais do planeta Terra já mataram. Todos. Todos eles. Pensa num aí. Avestruz. Matou. Matou. Mata pra caralho. Sabe como é que ele faz, né? Ele soca o pescoço, ele não tem o rabo. Ele te empala. E morde as tuas tripas por dentro. Ele faz que nem quando ele enfia a cabeça na terra. Só que dentro do cara. Dentro do cu do cara. Sai na garganta. Agora sim. Mas uma pessoa é muito tranquila. Ele foge. É o limite. Quando ele chegou, tu pegou e botou ele numa parede, numa quina. Aí ele assim, só tem uma defesa. Ele empala. Mas ele também bica, né? Vai no olho e no tico, né? Vai no olho. Sabe qual é o animal que mais matou? Não, primeiro ele te segue, depois ele te empala. É uma morte horrorosa. Horrorosa. O animal que mais matou no mundo sabe qual é? Mosquito. Mosquito. Tá matando de novo. E o segundo lugar, o hipopótamo. Terceiro, o koala. Não. O koalão. É impossível um koala matar. Ele mata. Eu já vi um koala. Agora tu te contariou. Eu tenho um amigo que morreu. Será que o koala mata? Não, já matou alguém alguma vez? Caindo numa criança. Eu tenho um amigo que morreu por causa de um koala. Você não vira um vídeo de um cara que foi de madrugada apagar as luzes e os cachorros dele começaram a latir, latir, latir e foram sair e entrou um urso. Puta aí. E aí os dois cachorros foram, o urso tentou pegar um cachorro e ele se atirou no urso preto que tentou morder ele, ele escapou e o urso fugiu. Aí ele bateu que o urso não comeu os cachorros dele, né? É. Eu vi isso aí. Esse vídeo é horrível. Eu tenho um conhecido meu que morreu por causa de um koala. O koala matou ele. É mesmo, paulista? Exatamente. Morte horrível. Cara, é só ir no Google. Muito triste. Muito triste. Foi assim, uma forma muito triste. Como é que foi? Foi HIV. Contraí o AIDS do koala e sofreu muito tempo. Bem no início dos anos 90, né? Que ainda era desconhecimento, né? Hoje você tem aí o coquetel, né? Que você pode controlar, né? Melhor hoje você ter AIDS do que diabetes. Exatamente. Pelo menos o AIDS não restringe a sua dieta. O diabetes você já não pode comer um docinho. Não pode fazer com o doce. Você tem uma dieta mais restritiva. O HIV você pode comer tudo. Só você tem que usar camisinha. Pode até comer cru. Até cru pelo. Exatamente. Certamente. Você pode fazer. E você reduz a carga viral também, né? Dependendo da medicação, né? Você consegue fazer. É interessantíssimo. Bioquímica. É que a gente não tem maturidade pra ser dos assuntos. Todos que veem um koala se apaixonam rapidamente. É um dos animais mais adoráveis do mundo. No entanto, ao contrário da crença popular, os koalas não são pequeninos, ursos. São marsupiais. O que significa que os jovens crescem na bolsa da sua mãe. Até que a prole seja grande o suficiente pra vir sozinha. Eu tenho um filho que era marsupial. Esses animais costumam viver na Austrália esse alimento de folhas de eucalipto. Isso não lhes traz muita energia. E por isso que eles dormem muito. Mas respiram bem. Parece um animal inofensivo. O Pedro não tinha razão. O Samar tinha razão. Mas um koala adulto chega a pesar até 14 quilos. Imagina. E aqui tá, ó. Cai nas pessoas e mata. Possui garras longas e afiadas. Bem como dentes afiados e maxilares fortes. Eles são conhecidos por se moverem depressos e atacarem pessoas e cães quando se sentem ameaçados. Se ele pega o chihuahua, pega o farruco. Aquele cachorrinho no Instagram. E mata na hora. Foda, né? Foda o bicho. É bandido.